O Código de Trânsito vai tratar com mais rigor motoristas que provocarem mortes ou lesões graves ao participarem de rachas. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. A lei também aumenta em 10 vezes o valor das multas para quem participar dos pegas ou realizar ultrapassagens e manobras perigosas. O valor das infrações pode chegar a quase 2 mil reais. Caso o motorista flagrado seja reincidente, o valor a ser pago será dobrado. Os condutores ainda perdem o direito de dirigir e o veículo é apreendido. Se a colisão provocar morte, o motorista poderá ser punido de 5 a 10 anos de prisão. E no caso de lesão corporal grave, a pena é de 3 a 6 anos. As novas regras entram em vigor daqui a 6 meses.